Sou um trígolo de coração Uma das vezes que eu joguei no Centenário fiz gol. Joguei com o Cosmos, joguei com a Seleção Paraguáia, sempre fazia gol. O jogador do Fluminense tem que ser consciente de que o Argentino Junior e o Nacional são times difíceis. Só que o América é muito mais time que esses dois. O Fluminense ganhou do América, então por que não vai ganhar? O Fluminense tem jogadores técnicamente melhores e é um time melhor. O Fluminense tem tudo para classificar.